Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Bixiga e esse é o Na Manhã do Gato TV. Galera, hoje a gente vai fazer o toque de Benguela, vai ser livre. Se quiser acompanhar, já para aí o vídeo Arma Seu Berimbal em Rombora, acompanhar. Vou soltar uns repiques aí no meio, espero que vocês aprendam, espero que vocês gostem. Mas antes de começar, peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like aí, que é muito importante, porque você espera até o final do vídeo e acaba não dando like. E comenta o que você está achando dos vídeos do canal, que é muito importante, beleza? Rinsul, vambora, que é Benguela! Rinsul, vambora, que é muito importante, beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.